Rimas Elaboradas 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 Eu te medo brasa, cala a boca que eu tô rimando Eu que apelo na hora que ele tava rimando, ele que tava gritando Ah, e eu que sou a pelona, infelizmente você dança igual Madonna Então, Vitor, deixa eu te explicar Eu sei que você tá querendo correr pra lá e pra cá Aconteci lá em casa, mano, na moral Mas quem que foi a classificada pro nacional? Aqui no viaduto é muita emoção E hoje minha mãe vai ficar de luto Sabe por que, Ana Clara? Você só decora o seu sangue, vai parar, então o sonho acaba agora Aê, vou dar um papo reto na mina Porque ela veio fazer gracinha aqui em cima Você foi pro nacional, eu sei Já disse no Rio e repito aqui Você foi porque eu deixei Aê, vem comigo, Ana Clara Vou te matar demonstrando sua rima rara Chega lá em casa, fedendo a maconha Vai pro nacional, perde pra quem, passa vergonha aí Na moral, se ajoelhe Você perdeu pra ele aqui lá no Rio, eu destruí ele Aê, quem já viu já tá ligado Vou te esculachar no verso improvisado Alargador pede, minha rima pede mais Vou dar um papo que agora é nos ancestrais Aê, no improviso O fedor da sua boca ainda é algo desconhecido É meu mano, tô falando pra você, eu acho que chegou a hora da gente ir pra nossa lista dos salves aqui, ó Porque é o seguinte, mano, que nem os MCs que eles são bastante campeões em batalha São aqueles que estão acostumados a jogar os oponentes pelos ares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto aqui, ó, pro Thales Satisfação, tamo junto aqui no ofício Ele não era o Thales de Mileto, mas o próximo salve é da Priscila Patricio Tamo junto, seja aqui na terra ou seja lá no céu Logo depois da Priscila, o salve vai direto pro Mikael Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo, é nóis